Fala aí galera do canal Tres Skaters Hoje eu vou fazer um unboxing de um tênis novo que eu ganhei E esse aí, o nome do tênis é P-Rod CTD Então galera, a gente já filmou esse unboxing Só que a gente filmou no slow Tipo, em câmera lenta E a câmera lenta dessa câmera não pega som Ou seja, o unboxing inteiro sem som Bom galera, o tênis é esse daqui Dá pra ver que ele já tá um pouquinho ferrado Mas nada demais não Só saiu aqui um pouquinho da tinta E tá um pouquinho branco aqui Esse tênis aí é bem bolado pelo que eu usei Hoje e ontem Eu gostei pra caramba Ele é o mesmo esquema do Eric Costum 2 Se você ainda não viu o unboxing do Eric Costum 2 Pô, filmou minha cara né, digo, porra Ele é praticamente o mesmo esquema do Eric Costum 2 Se você ainda não viu o unboxing desse tênis É esse daqui Eric Costum 2 Só clicar aqui do lado Nesse vídeo aqui Você vai ser redirecionado lá pro vídeo Com o unboxing Caralho, que porra Que porra foi essa? Esses tênis são bem parecidos Tanto no formato E quanto no jeito do tênis Ou seja, é aquela parada que eu falei pra vocês É um tênis mais pra manobra técnica Por ele ser baixinho Tá vendo aqui? É bem baixinho Tem um contato melhor com o chão Então se você é que nem eu E gosta mais de manobras técnicas Do que manobra de impacto Que é de escada O gap Você pode comprar uns tênis desses aqui Ou desse Mais baixinhos Que tem mais contato com o chão O que facilita bastante Do que aqueles tênis grossos aqui Que são pra impacto Que resistem mais o impacto Que machucam menos seu pé quando você fica luscado Então galera Lembra que eu falei dessa palmilha aqui No unboxing de Eric Costum 2? É a Lunarlum Ela é bem macia Bem grossa Só que Esse Paul Rodrigues Não vem com a Lunarlum Ele vem com essa palmilha aqui Que é a do Paul Rodrigues É uma palmilha comum Mais ou menos Como se fosse uma palmilha comum Ela é um pouquinho grossa Pra uma palmilha Mas nada demais não Eu poderia trocar essas palmilhas E botar a Lunarlum no Paul Rodrigues Trocar assim Já que eu não vou usar mais esse Então eu não senti necessidade De trocar a palmilha Porque Ela é boazinha É uma palmilha comum Mas é boa Eu pulei até escada hoje Mas escadas que eu não tinha pulado Grandes Não senti muito impacto não Então galera O que eu achei do Eric Costum 2? Pô Foi um tênis muito bom Sinceramente Eu gostei bastante Ele tem uma boa sensibilidade Com skate Tá por ele ser bem baixinho É fácil de se acostumar Fácil de chutar de manobras Cola direitinho no pé O skate Gostei bastante Fica certinho no formato do pé A única coisa que eu não gostei Foi a durabilidade dele Porque como dá pra ver Mesmo com a câmera de ar Ele ferrou muito rápido né Ele fez um buraco aqui Aqui na frente também Em um mês Ele já tava assim Ferrado Aberto Não embaixo Aqui na frente Ah eu botei a câmera de ar E durou mais um mês Só que aqui o suíte Eu nem ando de suíte direito Os meus outros tênis Nenhum ferrava o suíte Esse aqui Como dá pra ver Já tá todo gasto Óbvio que dá pra usar mais Esse lado aqui Já foi pro saco Então galera Agora eu vou mostrar As tricks que eu mandei ontem Com o tênis zerado E é isso aí Vamos ver Então foi isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like aí se você gostou Que é muito importante pra gente Deixa um comentário aí embaixo também Pra gente O que você achou do vídeo Compartilha o vídeo Com seus amigos E é isso aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau Tchau